Olá, crianças e crianças, papais e papaias, mamães e mamanhas! Que tal começar a semana lendo um livro de poesia? A indicação de hoje, Poemas Avoados, de Léo Cunha, é um convite a virar as palavras pelo avesso, voar na imaginação da poesia. Olha só que bacana! Ruídos urbanos. Feche esse vidro, menina, senão a gente se ensopa na tempestade de buzinas. Nas ruas da redondeza, a corrente dos garotos gira as rodas das bicicletas. Estes e muitos outros poemas avoados você vai encontrar aqui, em Poemas Avoados, de Léo Cunha, de editora Saraiva, indicado para crianças a partir de sete anos de idade. Este foi mais um vídeo da série Ler é Criar Asas. Até a próxima!